E nós vamos fazer contato com o professor de economia da Universidade Federal do ABC e da Unicamp, Márcio Poshman. Bom dia, Márcio. Bom dia, satisfação falar contigo e todos que estão nos acompanhando. Satisfação é nossa em recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Márcio, a prévia do Produto Interno Bruto, PIB, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, caiu 1,13% em agosto na comparação a julho. E se trata da maior queda desde março de 2021. O que esse dado significa em relação à atual situação econômica do Brasil, Márcio? Bem, ele indica que o segundo semestre deste ano possivelmente não seguirá o que havia sido visto no primeiro, mesmo com uma série de iniciativas realizadas pelo governo, com o objetivo de sustentar, ainda que artificialmente, a atividade econômica no Brasil. Tantos os indicadores que antecedem o PIB, formuladas pelo Banco Central, assim como também pela Fundação Getúlio Vargas, apontam um decréscimo do comportamento do PIB no mês de agosto, quando comparado com julho. E é justamente o período em que nós temos um avanço do gasto público em torno de programas sociais, mas que não estão sendo suficientes para manter a trajetória esperada, do ponto de vista da expansão da atividade econômica. E mais grave, eu diria, é que neste conjunto de artifícios utilizados pelo governo para criar uma espécie de cenário eleitoral favorável, uma vez que ele não conseguiu realizar isso no passado, não tem sustentação e já começam a aparecer sinais de que, a partir de novembro, possivelmente o governo vai adotar medidas draconianas, que significarão, possivelmente, uma queda no comportamento da atividade econômica nos dois últimos meses desse ano, novembro e dezembro. Como você ressalta, Márcio, houve, de fato, esse dinheiro público sendo despejado nesse período do ano por conta das medidas com finalidade eleitoreira do governo federal. Nós já vimos em outros momentos como foi importante a injeção de recursos públicos na economia, mas era feita de forma ordenada, quer dizer, de acordo com o planejamento. Isso evidencia também que simplesmente colocar dinheiro da forma como o governo colocou, sem ter um planejamento prévio, sem ter uma ideia de economia mesmo embutida, acaba não surtindo o resultado esperado? Se nós olharmos o período eleitoral anterior, em vários anos, a gente percebe, sim, que há, em momentos eleitorais, uma preocupação dos governos de plantão de criar uma espécie de ciclo político eleitoral. Em geral, os anos de eleições no Brasil são anos em que a economia até tem um melhor desempenho, pois faz parte, digamos assim, da disputa, especialmente dos governos que pretendem se reeleger, apresentar um resultado melhor na atividade econômica. O que a gente percebe é que no passado, de maneira geral, essa ampliação da atividade econômica estava escorada em investimentos, em ações em que o próprio setor privado, nacional e estrangeiro se sentia fortalecido. O que nós estamos assistindo em 2022, inclusive, é uma espécie de recusa do setor privado embarcar neste barco, nesta perspectiva de dificuldade de ser sustentada. Perceba, inclusive, no que diz respeito ao tema de empréstimo, empréstimo consignado às famílias que estão recebendo o auxílio de renda, que a maior parte dos bancos no Brasil não entraram neste movimento, o que é uma indicação evidente de que há um risco enorme do que pode ocorrer no Brasil uma vez encerradas as eleições, tendo em vista que o governo avançou recursos públicos, sem ter sustentação fiscal. E isso levará, possivelmente, a fazer um ajuste muito grave. Já se comenta, o governo é claro que está escondendo, porque não quer revelar isso antes das eleições, das medidas que vai tomar. Ele, possivelmente, vai liberar os preços de combustíveis novamente, então nós teremos um impacto inflacionário muito intenso, para poder evitar que a inflação não suba ainda mais do que ela vem se apresentando. Possivelmente, teremos uma elevação na taxa de juros, o dinheiro vai ser mais caro ainda, e mesmo medidas de contenção do gasto público, que já são, inclusive, sinalizadas, como a desvinculação do reajuste do salário mínimo, a desvinculação, portanto, da correção das aposentadorias de acordo com a inflação, ou seja, nós teremos, portanto, um programa recessivo, drástico, que, infelizmente, poderá resultar ainda mais em desemprego e maior sofrimento para a população brasileira. Agora, Márcio, quando você toca nessa questão do consignado do Auxílio Brasil e também do benefício de prestação continuada, tem muita gente, inclusive, que está contraindo esses empréstimos, mas achando que o governo vai assumir essa dívida, porque, por conta da disseminação de fake news relativas a isso, isso acaba sendo uma bomba de efeito, nem é de tão longo prazo assim, mas de prazo relativamente curto, já que vai acabar comprometendo o orçamento das famílias a partir de 2023, e também, além de ameaçar a própria sobrevivência dessas pessoas, também vai acabar reduzindo ainda mais o consumo, tirando qualquer possibilidade de um dinamismo maior da economia, já que o consumo das famílias, em geral, deve cair também, Márcio? De fato, a retração econômica vista em agosto, ou pelo menos identificada, tanto pela Fundação Getúlio Vargas como o Banco Central, é uma sinalização do quanto o ajuste que o governo deverá fazer a partir de novembro. Isso, do ponto de vista econômico, é inegável, embora nós não saibamos os efeitos do ponto de vista político. Eu lembraria que algo que aconteceu lá em 1986, nós estávamos ainda no chamado Plano Cruzado, e que a estabilidade dos preços, o congelamento, foi mantido por um prazo que se encerrou justamente após a eleição, e nós tivemos uma série de manifestações da sociedade que se sentiu traída em relação ao que aconteceu imediatamente após as eleições, que foi a liberalização dos preços, a volta da inflação, etc., o que já se conhecia, mas imaginava que estaríamos num cenário diverso daquele. Então, preocupa-me sim, porque medidas que deverão ser tomadas, tendo em vista a insustentabilidade do gasto público que está sendo conduzido em função exclusivamente eleitoral, criando de forma artificial um cenário que se desmorará rapidamente. E isso terá repercussões políticas, possivelmente, na sociedade, pois uma parcela da sociedade possivelmente não compreenda o quanto essas medidas não têm sustentação. Então, são avisos, são sinais que possivelmente uma parcela da sociedade se sentirá traída, tendo em vista que foi motivada a acreditar que o país estaria, como disse o nosso ministro da Economia, o Brasil estaria bombando, estaria numa espécie de ilha diferente do mundo, quando nós percebemos que o quadro tanto internacional quanto o quadro interno é muito preocupante e precisaria ter, evidentemente, maior responsabilidade por quem ocupa cargos no Brasil e que, possivelmente, após as eleições, a situação deva se alterar rapidamente. E, Márcio, você falou dessa questão do salário mínimo e o atual governo vai terminar com o salário mínimo com menor poder de compra em relação ao início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que vai acontecer pela primeira vez desde 1994. Existe também, segundo o jornal Folha de São Paulo, como você citou, a possibilidade da equipe econômica, ela planeja, na verdade, desindexar o salário mínimo e também benefícios previdenciários da correção da inflação. E, no caso dos benefícios previdenciários, não atingiria só aqueles que são, hoje, corrigidos pela inflação do salário mínimo, mas também aqueles que ganham mais de um salário mínimo. Em vista da importância que tem o piso nacional para a economia e também os benefícios previdenciários de uma forma geral, a gente sabe que tem muitas cidades, principalmente pequenas, no interior do país, que dependem, a economia depende fundamentalmente desses benefícios, que tipo de impacto isso pode ter? A gente vai continuar nesse quadro de semiestagnação da economia ou a situação pode ser ainda pior em 2023, Márcio? Bom, de fato, ao longo desses últimos anos, quando o salário mínimo mal conseguiu acompanhar a inflação, nós passamos a deter no Brasil um dos salários mínimos com menor poder aquisitivo, quando comparado com outros países, inclusive países, digamos, com menor potencial econômico se comparado ao Brasil. E esta realidade, ela até é perceptível, quando auxílios que são transferidos para a população começam a se aproximar, inclusive, do próprio valor do salário mínimo. Se a gente olhar no passado, havia uma diferença acentuada entre programas de transferência de renda e valor do salário mínimo, justamente porque o poder aquisitivo do salário mínimo no passado era muito maior. Infelizmente, então, esse é o quadro que nós temos quando o piso mínimo de quem trabalha se reverte num valor insuficiente para atender às necessidades mínimas que se imagina de um indivíduo e, propriamente, de sua família. o anúncio, ainda que escondido, de que nós poderemos ter, então, a partir do final das eleições, uma modificação no comportamento do salário mínimo, ao invés de seguir a inflação, ele descolar da inflação, portanto, ter reajustes menores, é algo que atemoriza, evidentemente, quem depende do seu trabalho para viver. Especialmente porque nós já estamos numa trajetória que vem desde a chamada reforma trabalhista, em que a maior parte das ocupações são aquelas que estão distantes dos direitos sociais e trabalhistas. Então, já tem uma parcela crescente da sociedade que não tem acesso ao salário mínimo, aos direitos trabalhistas, que se conhece, que são importantíssimos, digamos, na estruturação do modo de vida da classe trabalhadora. Agora, justamente para esse segmento que ainda está protegido, passar a ter uma remuneração inferior em termos do seu poder aquisitivo ou não acompanhar a inflação, coloca, evidentemente, uma parcela da sociedade que trabalha, inclusive tendo que conviver nas condições da própria pobreza. Isso não me parece que seja um elemento que nos ajudaria a fortalecer o mercado interno, a fortalecer a atividade econômica, a produção e olharia cada vez mais o Brasil para exportar, que tem sido justamente a ênfase maior do atual governo. E exportar, claro que é importante, mas, na verdade, depende sempre das condições dos outros países, porque o que determina a produção não é o mercado interno, mas sim a produzir para vender no exterior. E o quadro internacional hoje, infelizmente, não é favorável e nós dependemos só das exportações num país com mais de 214 milhões de habitantes, é, de certa maneira, esvaziar um potencial inegável, um ativo que o Brasil tem, que é o mercado interno, que é o conjunto de pessoas que com renda poderia, na verdade, estimular ainda mais a produção, um emprego, que é o círculo vicioso que se defende, o avanço do mercado interno através da melhor repartição da renda, porque é isso que faz com que se mobilize uma demanda para diferentes produtos que as empresas terminam, então, tendo que contratar mais pessoas para poder produzir e atender quando o mercado interno é dinâmico. Quando você fala desse modelo voltado para a exportação, Márcio, a safra brasileira, a previsão aqui para o ano que vem é que será de 312 milhões de toneladas, mas só 4,4% desse total da produção brasileira de grãos vai ser de arroz e feijão, por exemplo. E quando a gente observa outro dado, da inflação, o grupo alimentação e bebidas acumulando aumento de 9,54% em 2022, que é o maior aumento para um período de janeiro a setembro em 28 anos, dá para perceber que não é um incentivo simples e puro ali ao modelo do agronegócio que vai garantir comida na mesa do brasileiro, Márcio. De fato, o Brasil tem uma ocupação da terra agriculturável relativamente pequena às suas dimensões. Segundo a Embrapa e a NASA, o Brasil mal ocupa do ponto de vista da produção 10% da terra existente. Ou seja, o Brasil poderia ocupar muito mais em termos de produção e, obviamente, não o faz em grande medida porque as condições para que isso possa ocorrer não existam de forma suficiente. Mas também precisamos reconsiderar que quem trabalha na terra, o agricultor, de maneira geral, ele, obviamente, decide a produção olhando o comportamento do mercado consumidor, dos preços pagos. Quando há um desincentivo à produção interna e um incentivo à produção externa, não há dúvida que aqueles que podem poderão, de certa forma, orientar a sua produção para exportação. E é nesse sentido que os dados que você aqui levantou a respeito da safra agrícola brasileira apontam uma presença decrescente de produtos básicos à mesa do trabalhador como o arroz e o feijão diante da expansão da produção de soja, por exemplo, que é um produto importante mas que, de certa maneira, alimenta animais em outros países. Então, essa decisão da produção não é, digamos, uma culpa do produtor rural mas sim daqueles que definem a política econômica pois há um desincentivo, eu diria assim, à produção para o mercado interno. Ora, com menor produção para o mercado interno diante do tamanho da população brasileira, nós temos, de certa maneira, uma escassez induzida diante das necessidades do consumo da população e, portanto, isso rebate necessariamente o comportamento de preços e é, talvez, isso que se perceba atualmente o gigantismo da inflação no consumo básico do brasileiro revelando, justamente, que a perspectiva que se tem de uma inflação ela é gerada, lamentavelmente, pelo desmonte que ocorreu de uma política de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de sustentação da segurança alimentar. O Brasil, infelizmente, foi perdendo a capacidade governamental de formar estoques reguladores, de oferecer condições mais adequadas para aqueles que produzem para o mercado interno e, portanto, a inflação é uma decorrência, justamente, de decisões que são tomadas quando se desconsidera, eu diria assim, o interesse nacional quando se desconsidera o conjunto dos brasileiros que dependem de produtos básicos como arroz e feijão para sobreviver. Márcio, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima! Até a próxima! Obrigado! Bom resto de dia a todos! Igualmente! Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do ABCI da Unicamp, Márcio Poshman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.